Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Cai a taxa de desemprego no Brasil. Ela recuou a 12,2% entre agosto e outubro em comparação ao período maio a julho. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A população desocupada somou 12 milhões e 700 mil, com queda de 4,4% em comparação com o trimestre anterior. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou resultados do programa Brasil Eficiente, que tem como objetivo reduzir a burocracia dos processos públicos, gerar economia, evitar fraudes e melhorar a prestação de serviços para os cidadãos. Menos documentos, menos filas e menos tempo gasto na hora de solicitar um documento. Para isso, o governo está investindo na informatização dos serviços prestados aos brasileiros. O que vai agilizar o trabalho, diminuir custos e evitar fraudes. Essas são as metas do programa Brasil Eficiente, lançado em março deste ano, para desburocratizar os serviços aos cidadãos. O balanço apresentado pela Casa Civil mostra que das 222 iniciativas para desburocratização, 42 já foram concluídas. A partir de dezembro, essas medidas começam a ser percebidas pela população, como por exemplo, na hora de solicitar o passaporte. Não será mais necessário apresentar os comprovantes de quitação do serviço militar, de votação e de pagamento de taxas na hora de fazer o documento. Essas informações vão estar disponíveis no Banco de Dados do governo federal, que agora passa por um processo de integração. Na área de saúde, médicos, pacientes e gestores passam a contar com ferramentas online, que vão trazer mais eficiência ao serviço. O prontuário eletrônico do cidadão já está disponível em mais de 7.700 unidades básicas de saúde de cerca de 2.300 municípios. O prontuário de 30 milhões de usuários podem ser acessados em qualquer unidade do SUS do país. Já na área de educação, a meta é levar internet de alta velocidade para quase 22.500 escolas e atender mais de 11 milhões de estudantes. O governo atua para levar banda larga para todas as regiões do país a partir do ano que vem. Lançamos um satélite há pouco tempo que vai levar o sinal da internet a todo o território nacional. Então, este é um problema que o governo também se preocupou, daí porque nós temos a meta é nós termos o satélite podendo transmitir os dados no curso do ano de 2018. O ministro Eliseu Padilha falou também do empenho do governo para a aprovação da reforma da Previdência. Se não houver reforma da Previdência no ano de 2024, que é daqui a seis anos, todo o orçamento da República só paga folha de pagamento, previdência, saúde e educação. Portanto, é uma reforma absolutamente indispensável. E não para o governo Temer, vamos deixar muito claro, para o Brasil. O Brasil, o João, a Maria, o José, que querem ter a certeza que vão receber a sua aposentadoria, terão que ajudar o Brasil a fazer a sua reforma agora, porque senão vai acontecer uma reforma como acabou acontecendo na Grécia e em Portugal, em que parte do valor das aposentadorias teve que custear o sistema. Nós não queremos que o Brasil chegue a tanto. O E-Social é um desses sistemas criados para simplificar os processos públicos. A partir do ano que vem, ele passa a ser obrigatório para todas as empresas, inclusive para os órgãos públicos. O sistema faz parte do programa Brasil Eficiente. De forma padronizada e simplificada, o E-Social empresarial vai reduzir custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A empresa Brasil de Comunicação, EBC, tem cerca de 2.500 funcionários e já atualizou os dados da maioria deles. Mário Oliveira, gerente executivo de gestão de pessoal da EBC, acredita que depois da implantação, todo o sistema de pessoal será simplificado. Dessa forma, você reduz o tempo de processamento das informações. Dessa forma, você também, consequentemente, já reduz os custos também desse processamento. Esse cadastro que você tem aqui, ele vai ser confrontado com os cadastros que tem na caixa, que você tem na receita, que você tem na previdência, no Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, a partir do momento que você saneia esse cadastro, você está garantindo que essas informações estão corretas com os demais sistemas. As informações para o E-Social serão enviadas pela internet para um banco de dados do governo federal, abrangendo mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade. Para esse contador que já está com os dados dos clientes atualizados, o sistema é inovador e desburocratizado. Isso nós não temos em nenhum lugar do mundo, envolvendo todas essas informações e todos esses órgãos governamentais. Então, isso vai ser muito bom para o empresariado, para as empresas de uma forma geral, a princípio para o grande e depois para os pequenos, incluindo até o microempreendedor individual. A implantação do sistema será realizada em três etapas. Em janeiro de 2018, será para os empregadores e contribuintes que tiveram faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016. Em julho, para os demais empregadores e também para micro e pequenas empresas, além do microempreendedor individual. E em janeiro de 2019, para todas as entidades públicas do país. O E-Social vem trazendo uma gama de benefícios, tanto para o trabalhador, que passa a ter a informação dele qualificada, em todas as bases do governo com a mesma informação, ela já é validada, ou seja, ele não precisa mais comprovar a situação nenhuma perante os órgãos públicos que controlam essa relação de trabalho, porque ela já está validada. Para a empresa, com certeza, é uma simplificação muito grande. Ela deixa de estar obrigada a 15 obrigações hoje para fazer um único fluxo de informação, ou seja, ela reduz muito todo o seu trabalho administrativo desses tributos. E para o governo, com certeza, ele passa a poder alocar melhor a sua massa de fiscalização, seu quadro de fiscalização, porque ele vai poder direcionar os seus fiscais para combate a fraudes e a crimes tributários. Em dezembro, a bandeira tarifária de energia elétrica vai ser vermelha, patamar 1, ou seja, mais barata do que em novembro, quando foi adotado o patamar 2. Mesmo assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, alerta os consumidores sobre a importância de economizar energia, já que os reservatórios de água do país estão abaixo do nível ideal. A meta é combater o desperdício. O Anília se mudou para essa casa há sete anos e logo no primeiro mês de residência no local veio o susto com a conta de luz. Já estava com a casa construída, comprei quatro ar-condicionado. Feliz da vida, que ia acabar com o calorão, só que ao acabar com o calorão, minha conta passou de duzentos e poucos reais na época para mil e quinhentos. Então foi um susto. Depois disso, ela e a família resolveram mudar radicalmente os hábitos em casa. Uma das medidas foi a instalação de um sistema de aquecimento e geração de energia solar. Mas outras pequenas mudanças no dia a dia fizeram a diferença no bolso. Primeiro, lavar a roupa em um único dia, passá-la também em um único dia. Evitar sair do quarto, deixar a luz acesa. No mês de dezembro, a Onília e todos os consumidores devem pagar mais barato na conta da energia elétrica. Isso porque a ANEL mudou a bandeira tarifária para a vermelha patamar 1. No mês passado, estava no patamar 2. Agora o quilowatt-hora está mais barato porque a situação nas usinas hidrelétricas melhorou. Com essas bandeiras tarifárias, fica claro para o consumidor que ele está pagando mais caro por causa da seca, por causa dos reservatórios com nível muito baixo. Antigamente, isso não aparecia. Simplesmente crescia o valor da tarifa e o consumidor não sabia exatamente por quê. Mas mesmo com a melhora na bandeira tarifária, os consumidores precisam continuar atentos e adotando medidas de economia. A regra é sempre economizar energia, sempre aquelas tarefas básicas, aqueles procedimentos básicos, trocar as lâmpadas antigas, incandescentes, usar menos o chuveiro elétrico, usar menos o ferro de passar roupa. Até alguns equipamentos como, por exemplo, um secador de cabelo, isso gasta muita energia. Então, use o mínimo possível, de preferência não use, certo? Para economizar energia. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal